O peso da responsabilidade obrigatória das sequências é superar o antecessor. E que melhor jeito de fazer isso do que aprendendo com ele? De certa forma, os antecessores são meio que os mentores, e as sequências são os aprendizes. E cara, como é bom a gente ter um mentor na vida, né? Eu lembro que um dos meus maiores mentores foi um cara que também fez o Assassin's Creed 2 se tornar o jogo mais importante da franquia pra mim. E é isso que a gente vai falar aqui, agora. E eu já agradeço a sua presença no nosso quadro emblemático aqui com a Ubisoft, que agora tem nome, hein? Memory Card. E ó, se você não assistiu o primeiro episódio ainda, eu vou partir do pressuposto que você já assistiu, hein? Então vai lá, assiste lá, deixa o seu like, e depois volta aqui porque a gente curte umas referências. E dessa vez eu assisti a retrospectiva completa da Marcia Goldschmidt, ouvi muita música ruim, e surfei em tudo que é memória aí de 2009, que é o ano de Assassin's Creed 2. E isso tudo tá aqui. No nosso Memory Card. A primeira vez que Assassin's Creed 2 deu as caras foi na E3 de 2009, numa época em que muitos órfãos do primeiro jogo, que vendeu 8 milhões de unidades em apenas dois anos, clamavam por uma nova aventura da franquia. E a gente recebeu uma sequência iluminada, com direito àqueles trailers topzera. A introdução de Veneza com as gôndolas, aquele baile de máscaras, a asa delta do Leonardo da Vinci, e o campanário de Giotto ali, ó, só esperando você fazer um parkour nele. Cara, será que alguém fez parkour já no campanário de Giotto? É claro que não. O campanário de Giotto, belíssimo por sinal, tá lá e só sobe padre pra bater sino e pra espantar pombo. Mas assassino, parkour, esse tipo de coisa é evidente que não tinha, né? Tem muita coisa que a gente vai esclarecer aqui, mas antes de ver o desenrolo dessa história, vamos partir pra minha ânimos aqui e fazer aquele tour direto do túnel do tempo. 2009. Esse aí era eu no primeiro campeonato de Street Fighter 4 da Only Games. apreciando essa belezinha que tinha acabado de ser lançada. Aqui se iniciou de verdade o meu rolê com Street Fighter. E quem começou jogando Street Fighter pelo Street Fighter 4 em 2009 tem até nome, O-Niner. E eu fazia parte dessa galera que tava lá comentando e aprendendo no fórum Shoryuken e tentando descobrir coisas como... Como é que faz Hadouken? Como que faz FADC? O que é Pelin? Parece que foi ontem, cara. Mas hoje em dia, O-Niner já é old school. E eu gosto de falar que o Street Fighter 4 é como se fosse o Street Fighter 2-2. Porque além de ter essa repaginada moderna e bem trabalhada aí da série pro novo jogo, a gente também podia jogar online e perguntar online como é que fazia o trabalho do Honda. Foi nesse rolê que eu conheci o Giovanni, o Vigio Louris, e juntos a gente fundou o Treta Championship, que tá aí até hoje. E falando em treta, foi em 2009 que a gente teve o reality show A Fazenda, onde animaizinhos indefesos passaram 85 dias confinados com o ex-cantor romântico Dice Dolabella. Parou! Não! Você tá surdo, cara! O defensor do movimento punk só liberou os animaizinhos mediante a voto do público e uma grande quantia em dinheiro. Daqui em diante, os reality shows nunca mais foram os mesmos. Saia daqui! Saia daqui! Saia daqui! Tivemos também naquele ano a consolidação do estilo índia-core aqui no Brasil. Com um novelaço aí que levou até Emmy Internacional. Caminho das Índias. Juliana Paz e Márcio Garcia, Absoluto Cinema. Pare baba mestre. Nos cinemas tivemos a sequência de Transformers que chegou tudo embolada. Mas pra compensar, no Brasil a gente teve uma verdadeira obra-prima com o Luciano Guardenal como Optimus Drive. E se você acha que ele é louco? Louco é amigo dele que cuida de cobra. O Chiquinho das Cobras. Na música, em 2009 foi Death Metal, hein? Teve lá a Lady Gaga puxando o bonde do pop. Os então moleques do Arctic Monkeys deixando de ser moleques. E a Florence and the Machine cravando os dias de campo cedo demais. Cedo demais, Florence. Nesse ano, DJs do mundo inteiro sofreram com ataques do vírus recém-lançado I Got A Feeling. Milhões de pendrives foram queimados e enterrados, mas o vírus segue resistente e estragando festas de casamento e formaturas até hoje. Eu lembro de assistir esse clipe e falar, cara, impossível essa música fazer sucesso. O Michael Fassbender foi só no filme, hein? E aí, quando a gente vai para os games, o bagulho fica sinistro. Porque o mínimo que a gente espera de uma sequência é que ela seja pelo menos melhor que a original, né? Só que teve alguns jogos aí que chegaram, ó, chutando o pau da barraca. Tivemos Call of Duty Modern Warfare 2 com a polêmica missão no Russian que explodiu as cabeças da galera. Teve o Uncharted 2 Among Thieves, que para muitos é o melhor jogo da franquia, e realmente é, cara. E, ó, esses dois jogos são sequências de jogos de 2007, assim como Assassin's Creed, hein? E fora das sequências, a gente teve o Batman Arkham Asylum, que fazia você se sentir como o Batman, dando porrada, só que sem dinheiro no bolso, né? Sem os bilhões na conta. Você tem toda a razão. E o queridinho, aquele maravilhoso, Demon's Souls, chegou também em 2009, dando sequência para o Kingsfield, dando sequência no game design aí da indústria com o gênero Souls-like. Mas, enfim, isso é papo para outro vídeo. Agora que a gente já fechou e passou a régua no contexto histórico de 2009, vamos para o detalhe. Vamos falar de coisa boa. Vem cá, vem cá, vem comigo! Se você ainda não tem MP3, MP4, câmera digital de alta resolução, filmadora e nem Assassin's Creed 2... Pô, mas nem eu tenho Assassin's Creed 2, né? Tive que arranjar esse aqui. O meu eu emprestei e nunca mais. Rejogando o AC2, eu joguei no 360 em 720p, joguei a versão Ezio Collection em 4K, joguei no projetor, estudei o jogo, vi reviews... E aí eu percebi muitas coisas que me fizeram pensar... Ah, então é por isso que a gente gosta tanto desse jogo. Primeiro de tudo é que o jogo é uma verdadeira novela, né? Eu digo isso porque a Ubi caprichou na narrativa do game, e eu iria até mais longe, dizendo que esse é o ponto mais importante de Assassin's Creed 2. E como toda boa novela, a gente precisa de um bom protagonista. E é aí que entra um dos maiores nomes da franquia e também dos videojuegos. O verdadeiro playboy italiano, Ezio é muito mais carismático que o Altair, e é o favorito dos fãs. E o legal é que a gente acompanha o cara não por 1, 2, 5 ou 10 anos, mas por 4 décadas. Você vê o cara literalmente nascendo, aprendendo a mexer o bracinho, e depois se torna um senhor, achando que tá falando com Deus. Isso é normal, acontece, viu? As suas minds não estão prontas ainda. Que viagem é essa, véi? Quando eu falei playboy italiano, eu tava falando tanto do comportamento quanto da grana do Ezio. E segundo a própria Ubi, o Ezio é o típico italiano burguês, com sua personalidade orgulhosa, fogosa e violenta. Além disso, o cara é filho de banqueiro na Renascença. Vai, filhão! Eu lembro perfeitamente do meu professor dizendo que os burgueses do Renascimento tinham muito poder, porque... Porque a burguesia, ela controlava as finanças, controlava os bancos, emprestava dinheiro, e também financiava as obras de arte, que financiava a construção de igrejas, de grandes prédios, e... Matheus, para de fazer bagunça, Matheus! A Ubi já tinha uma base de gameplay redondinha ali, que foi construída com o primeiro jogo. Mas isso não significa que aqui a gente não tenha grandes mudanças. Pelo contrário, muita coisa mudou, e mudou por causa do feedback dessa galera que vociferava aí online, essas preocupações, muito pela primeira vez. Ah, igual os on-niners perguntando como é que dá Hadouken. Só que no YouTube, que estava cada vez mais presente aí no monitoramento dos gerentes de comunidade do mundo inteiro. E eu lembro que uma das paradas que a galera mais pedia era para ter mais variedade nas missões. Então a Ubi foi lá, expandiu as missões do primeiro jogo, e ainda trouxe uma porrada de missões novas com bastante variedade. Marcando ali o checkboxzinho com os fãs. E o legal é que eles aproveitaram também todo o game design que o Assassin's Creed 1 tinha gerado. Para você desenvolver melhor e entender melhor o parkour, que aqui estava mais complexo, muito pela arquitetura da própria cidade, a gente tem agora as missões de perseguição. E é muito legal você ver um cara fazendo um parkour fino como deve ser, e ainda passando por vários lugares reais, como a Basílica de São Estevão, que também é a Praça de São Marcos, enfim, uma porrada de lugares ali. E tudo ainda tem uma desculpinha de gameplay, já que esses pontos também são pontos de sincronização. E agora os NPCs aprenderam a aprender, e quem pode ser roubado é você. Então fica de olho, porque aqui os trombadinhas estão sinistros. E em Assassin's Creed, ladrão que rouba ladrão, tem que saber fazer parkour, hein? Tem também as missões de beat'em up, e aqui eu tirei uma pira, hein? É muito massa ver que o Assassin's Creed 2 deu mais ênfase no combate desarmado. Teve várias missões que eu fiz, dei show, cheguei lá, dei joelhada, cabeçada mágica. Cara, no mesmo ano que surgiu Street Fighter 4, a gente ter o Assassin's Creed começando e terminando na porrada, é muito simbólico. E tudo isso ao som de Ave Maria Dance. Tá, não é essa a versão aí, mas esse é um jogo que não tem como não falar do som. Se no primeiro a gente teve algumas músicas ousadas, aqui o negócio transcendeu. Toda a inspiração dos cantos gregorianos, as músicas com rezas faladas, e os sintetizadores ali, ó, na medida, dão um grau único pro jogo. E foi aqui que nasceu esse tema. O melhor, que nunca muda. E nunca muda. E nunca muda. Foi pra compensar também, né, o ano que a gente teve aí, I got a feeling. Mas pra mim, falando de missões, o grande destaque são as tumbas dos assassinos. São aquelas missões que pra você acessar, você precisa girar o símbolozinho ali, e quando você gira, já entra uma tela de loading. E aqui, cara, nessa época, quando entrava uma tela de loading, você sabia que a próxima tela ia ser carregada, né, literalmente. E quando rolam essas missões, cara, não tem como não se lembrar de Prince of Persia. É um game design muito parecido com a época do Playstation 2, em que você tinha a câmera passeando ali pela fase pra mostrar o caminho, e não aquelas berolinhas amarelas. E nessas missões, você resolve os famosos puzzles de escalada. Pô, todo fã gosta, né, puzzles de escalada, é maravilhoso. Tem porradaria, tem stealth também. E no final, você ainda ganha o que, na época, era o maior presente pra um fã de Assassin's Creed. Você ganha a armadura da Altair. São muitas missões, e os caras conseguiram contextualizar muita coisa, colocar drama em muita coisa. Até em SideQuest de coletar pena. Você lembra dessa daí? Que no final, a mãe do Ezio até volta a falar. Aqui no segundo jogo, tem muita coisa se desenvolvendo no tempo presente, com o Desmond. E é aqui também que a gente tem um dos maiores arcos do personagem. Com as habilidades do Ezio sendo transferidas pro então jovem inexperiente garçom. É no presente que a gente tem a visão de uma resistência improvisada dos assassinos, com a Animus 2.0. Eu curto muito como a Ubi consegue amarrar esses conceitos de gameplay junto com a narrativa, que é a grande estrela do jogo. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto, que eu acertei tranquilo. Eu posso puxar outro exemplo pra você. O gerenciamento da vila de Monter e Johnny, que é o lar da família auditória. Primeiro de tudo, é bom deixar claro que enquanto alguns catam dinheiro na rua, outros, tipo Ezio, tem uma vila inteira. O cara fica lá gerenciando e volta e meia passa lá pra coletar grana, né? Falei, é um playboy mesmo. Aqui você vive outro game, cuidando da grana e dando seus primeiros palpites aí como jovem investidor. E o legal é que o dinheiro, assim como no Renascimento, tem um papel importante e central em Assassin's Creed. Além de gerenciar a sua grana, ele também faz parte do rico sistema de progressão de Assassin's Creed 2, que traz novas armas, armaduras, itens e muito mais pra jornada do Ezio. E não foi só no gameplay que Assassin's Creed 2 deu aula. Outra coisa que consolidou esse renascimento da franquia foi o impacto cultural e técnico que o jogo teve. Vários elementos que a gente ama nos jogos de mundo aberto hoje, como o sistema de parkour fluido, a exploração orgânica e os sistemas de progressão, foram popularizados aqui no Assassin's Creed 2. E muitos desses elementos se tornaram padrão na indústria dos games. O mundo que Assassin's Creed 2 construiu, com suas cidades históricas cheias de vida e detalhes, foi um marco pra ambientação nos games. A Ubi não só criou um ambiente que era bonito de se ver, mas também um espaço onde os jogadores sentiam que estavam participando de algo maior. Era uma verdadeira imersão no auge da renascença. O Matheus, não tá com você o Assassin's não? Tem certeza? Agora vamos combinar. Tem uma coisa que é difícil não amar em Assassin's Creed. Não é só parkour em telhado não. É a ambientação histórica. Tem vários momentos que a Ubi me fez perguntar. Ué, mas o Leonardo da Vinci fez uma asa delta mesmo? É, o Leonardo da Vinci, Gabriel, criou um pássaro. Um pássaro com uma asa que se mexia. Que, portanto, ia pra cima e pra baixo, tentando um movimento parecido com um pássaro. Mas ela é muito parecida mesmo com uma asa delta. Aí é que tá a beleza do negócio. Além de levar o jogador pro coração do renascimento italiano, o Assassin's Creed 2 coloca você de frente com várias figuras históricas. Como o Leonardo da Vinci. Esse auditore! O Papa Alexandre VI, que na verdade é o Rodrigo Borja. O Lorenzo de Médici, que é o cara mais rica da Itália. E Guilherme Sarda. Não dá pra negar que a Ubi fez uma baita pesquisa pra trazer esses personagens e eventos pra dentro do jogo. Mas, claro, isso tudo com um toque de teoria da conspiração envolvendo a maçã do Éden, assassinos, templários. Porque, né? Tem que lembrar que isso aqui é entretenimento. Nessa linha do tempo todo que a gente comentou aqui, um conceito teve onipresente. A Renascença. E a gente falou como algo pra aprender coisas novas, construir coisas. Mas nos livros de história, esse renascimento, essa renascença, renasceu o quê? Eu lembro parcialmente do meu professor falando que... O renascimento foi o surgimento de uma nova concepção de mundo baseado principalmente no humanismo. Retomada dos valores greco-romanos, da arte greco-romana. E isso fez com que o mundo inteiro mudasse. Porque a partir desse momento, Deus não estava mais no centro. Mas o homem. No jogo, você não só explora esse mundo de beleza e engenhosidade, mas sente na pele a transformação. Se o Ezio começou como um playboy meio sem noção, a jornada dele espelha esse renascimento. Ele deixa de ser apenas um soldado de vingança e passa a ser o símbolo de uma luta por algo muito maior. Assim como o renascimento, que não é só um movimento artístico, é a transformação de uma visão de mundo. Lembrei com quem está no jogo, hein? Lembrei. Marcos, tudo bem? Tudo bem. Você está com o meu Assassin's Creed 2, por acaso? Mas eu tenho que devolver ele mesmo, cara. Eu preciso, cara. Eu preciso mesmo. Eu sei que você jogou bastante, você gosta, mas... Está com você? Está com você? Está... Ah, eu sabia, cara! Jogo bom, hein? Obrigado, está aqui. Está aqui. Eu estou com algumas dúvidas falando nisso. Aproveitar que você está aqui, né, psor? E a primeira coisa que eu queria saber. Tem uma briga que rola na frente da igreja ali. Que, para mim, é um dos momentos mais marcantes do Assassin's Creed 2. Isso aconteceu mesmo? É, na verdade, eles estavam dentro da igreja. Quando ocorre, eles estavam celebrando a Páscoa, justamente. Quando sai de trás de uma coluna um dos assassinos e atinge o Giuliano. Chegam a esfaquear o Lorenzo. Mas o Lorenzo consegue escapar por dentro da sacristia e vai direto para a sua casa. Daí, armando a sua vingança já. Eles tiveram uma licença poética de fazer ali fora da igreja, porque talvez eles achassem que dentro da igreja ficasse com muita gente e pouco espaço para todas aquelas manobras de assassinato que ele faz na praça. Foi uma saída muito boa, inclusive. Os Depatse, eles foram mortos daquela maneira mesmo? Tipo, teve enforcamento? Teve aquela bagunça toda? Olha, na verdade, você sabe que uma parte disso daí é inventada. Logo depois da tentativa de assassinato do Lorenzo e do assassinato do Giuliano de Médici... Alguns dos membros da família Pátria vão para a Praça de la Senhora para tentar tomar o poder efetivamente. E gritam liberdade, liberdade... Liberdade! Mas o povo não adere e eles imediatamente são presos e já enforcados. E outros envolvidos na conspiração também são presos, torturados. E é aí que vai aparecer o nome do Papa e de outras pessoas. E logo depois essas pessoas também são mortas. Aqui no jogo eu acho muito legal que a gente tem um papel muito relevante das cortesãs e dos ladrões. Como que era o papel dessa galera, assim, na sociedade? Essas famílias ricas tinham sempre entre os seus clientes e seus funcionários, né? O cliente é um trabalhador que mora com a família ou que está numa propriedade da família. Precisava roubar, precisava matar. Esses caras eram utilizados nesses serviços. Já as cortesãs eram mulheres que transitavam entre os homens, que eram mulheres mais livres do que as mulheres casadas, que às vezes eram prostitutas de luxo, mas que eram mulheres que circulavam entre os homens e que faziam um leve trás de informações, eram espiãs, que às vezes, inclusive, eram utilizadas para matar, porque pediam envenenar esses homens. A gente falou bastante do jogo, falou bastante sobre o que tem, o que não tem, o que é real, o que não é real. Mas dá para aprender alguma coisa mesmo jogando Assassin's Creed 2? Olha, eu acho que dá para aprender muita coisa, né? Dá para aprender com o jogo, dá para aprender com os textos que ele traz, dá para aprender com o que é mentira. Será que é, será que não é? Daí a pessoa vai pesquisar e daí a pessoa aprende sobre o que é verdade, o que é mentira e isso mostra para ela como era. A pessoa é despertada para a história, para a arte. Aparece o Leonardo da Vinci, a pessoa abre a internet e vê os quadros do Leonardo da Vinci. A pessoa olha o Maquiavel e diz, eu vou ler o Príncipe. Niccolò di Bernardo dei Maquiavelli. Tem, inclusive, um estudo com os alunos de italiano de uma universidade, como eles aprenderam com o jogo, porque eles colocaram na língua italiana, viram as coisas em italiano, e aquilo foi gerando o vocabulário, foi gerando pronúncia. Não era a intenção do camarada ensinar italiano, mas as pessoas aprenderam. Então é um jogo muito interessante para um historiador, é uma brincadeira muito gostosa e para as pessoas eu acho que desperta o gosto pela arte, pela cultura, pela língua e pela história. Tem mais uma coisinha também. Por acaso você não está com o meu Black Flag também? Pô, mas eu vou ter que entregar os dois? Se puder, eu preciso aí trabalhar, fazer os vídeos. Mas depois você vai me emprestar outros. Obrigado, olha aqui, ó. Está aqui dentro também. É, claro. É, claro. E vocês, meus aprendizes? Conta aí pra gente qual foi o seu momento favorito do Renascimento. E acima de tudo, quem são os mestres que inspiram vocês nessa jornada da vida? A gente vai preparando o terreno aqui, porque no próximo vídeo, a gente vai deixar de lado toda a pompa da Itália renascentista, e vamos vestir os trapos e os tapa-olhos nos mares mais revoltos do Caribe. Fique de olho, porque a pirataria vai muito além da pirataria marítima. Ô, Ubisoft, e falando em sequência, e o Five Honor, hein? Cadê? Five Honor. Eu joguei só o Four Honor. O Three Honor eu não joguei ainda. Imagina quando saiu o Six Honor.